Fala galerinha do canal Campaninha Mineira, alguma demais? Vou estar mostrando para vocês hoje como é que faz isso aqui, mudinha de uva Olha o tanto de raiz aqui, vou mostrar para vocês como é que faz Qual substrato utilizar aqui dentro para não dar bactéria e atrapalhar as raízes E não ficar também muito pesado, tá bom? Confere o vídeo aí Essa muda aqui, eu comecei a fazer logo depois que eu podei Deu um cacho de uva aqui, olha Deu um cacho de uva, você tem que pegar aquela galha que você podou e deu cacho de uva Tem que ser ela, para ela ter merestema de floração Para na próxima estação ela dar fruto, tá bom? Você não pode pegar uma galha qualquer, vou explicar isso para vocês aqui e mostrar É isso aí galera, como escolher Olha aqui, podei, saiu broto, mas não deu uva Esse você não pode escolher ele não Você tem que escolher o que deu cacho Vamos pegar por exemplo esse de trás aqui, olha Podei aqui a uva, o finalzinho da uva Saiu aqui, olha, olha as raízes aqui, olha E deu cacho, deu fruto, né? Deu dois cachos aqui, olha Esse você pode escolher para fazer muda Não foi o que eu escolhi, eu escolhi o de cá Mas você pode escolher ele Assim que você podar, deu os cachos de uva A uva estiver aqui no pé, você vai ver que vai começar a formar raiz aqui, olha Sempre forma Mas assim que eu cortei e deu cacho, eu separei Eu coloquei o saquinho aqui, tá vendo aqui, olha E aproveitei essas raízes e elas expandiram, fiz duas mudas Essa aqui é uma uva branca e essa aqui é uma uva roxa, tá bom? Agora eu vou mostrar para vocês como que eu preparei o saquinho para estar colocando ali Vou simular como se eu estivesse tirando a muda Primeira coisa, escolha uma sacola bem resistente, tá bom? Ela vai ter que durar um tempo bom lá na parreira Então pega essas sacolinhas de feira, é bem resistente Você vai estar utilizando terra orgânica, tá bom? Uma terra rica em material orgânico, né? Você pode pôr um pouco de matéria orgânica E outra coisa que você vai estar utilizando é isso aqui, olha Pó de pinos, você acha isso para comprar lá na floricultura, tá bom? Isso aqui vai deixar o solo bem fofinho, pronto para a raiz penetrar Porque a raiz nova, ela é muito sensível Então ela precisa de uma terra bem massinha para estar penetrando Então você vai pegar uma parte de terra orgânica Uma parte de pó de pinos, tá bom? Isso aqui é baratinho para comprar em floricultura Mistura bem, você pode utilizar a própria sacolinha para estar misturando Observe que vai ficar um material fofo Não vira torrão, tá vendo aqui, olha Super massinho, né? Que a raiz vai poder penetrar, tá ok? Você vai umedecer isso aqui levemente, tá ok? Vou pegar meu esborrifador aqui e vou umedecer Bom pessoal, você vai umedecer levemente Não precisa encharcar não, tá ok? Você vai deixar essas terra encharcadas não Pode repodrecer as raízes Então o que a gente faz? A gente rasga, você pode rasgar com a mão Ou com uma tesourinha Então você vai rasgar até embaixo assim Isso aqui você vai envolver o galho da uva E o galho da uva vai encostar aqui Ele tem que encostar aqui Bom pessoal, vou pegar como alvo meu aqui Esses dois lugares onde eu pudei aqui E aqui você vai observar se está saindo as raizinhas Se estiver saindo vai ser aqui o lugar que você vai escolher, tá bom? O que você vai fazer aqui agora? Você vai envolver Com a sacola E fazer isso aqui Cruzar as alças aqui Cruzou aqui No meu caso eu posso até prender aqui no arame Já segurando a parreira Tá pronto Só esperar e raizar agora Observa esse aqui que já raizou aqui Vou estar tirando ele aqui agora Olha aí pessoal Olha quanta raiz Olha que linda Olha a planta Tá bom? Essa aqui é uma uva roxa E essa aqui é uma uva branca Eu vou estar colocando essa uva branca aqui Dentro desse vaso aqui De concreto que eu tenho E vou estar aproveitando ela Olha Olhas lindas Vou colocar um tutor aqui também E vou mostrar para vocês Como que eu vou plantar ela aqui dentro Aqui do vaso, tá bom? Dá uma conferida aí Vou abrir o plástico aqui para vocês verem Como que estão as raízes Dela, né? Enraizou não, como que ficou Olha Olha que top Olha que top Linda a enraização Planta muito bem definida Filé demais, né? Agora eu vou estar plantando o vaso Para vocês verem aqui Esse aqui é o vaso que eu vou estar utilizando Para a minha uva Coloquei um tutor aqui É um cano de 3 quartos Fiz uns cortes nele aqui Para passar água ali embaixo Ele vai ficar aqui em cima Tá vendo? Vou estar colocando aqui agora Restos de construção Como drenagem no fundo ali Cascalhos de construção Na uva é muito importante Colocar a drenagem Porque ela é muito sensível à água Tá bom? Ela não pode ficar realmente encharcada Terra muito boa Ficando um cachorro certinho tudo Vem baixo para ir de água Ela ficou muito boa Olha que terra linda Ela vai acabar fintando um pouquinho Tá vendo aqui, ó Aqui ela vai sentar mesmo Deixa eu passar um pouquinho aqui Galera Vou estar colocando É a uva aqui Dá muito? Acabado Fazer nada que coloca a drenagem Aqui, ó Isso Vai pegar uma contaminação do solo Ele está acrescentando um pouquinho mais de tempo Finalizar aqui colocando um esteve por cima Tem que medir que o fogo ano vai descendo a uva Né? Top demais Agora corta aqui, ó Top, top, top Né? Depois vou estar amarrando ela aqui Prendendo ela no tutor Tá bom? Isso aí, ó Agora aqui Essa graminha vai proteger Contra raios solares Radiação Que além de desidratar o solo Mata as bactérias que são benéficas do solo Tá bom? Mata os micro-organismos que são benéficos do solo Agora vou estar Prendendo ela assim No meu tutor Prendendo a muta do tutor Vou estar utilizando aqui Os araminhos de telefone Né? Para as empresas que são utilizadas Eu tenho vários Ele aqui para a gente estar usando a manutenção Se ele guarda É muito certo Porque ele vai crescer aqui Tá bom? Deixa um pouquinho falgado Um pouco de folga Observe a quantidade que não está enforcando a uva Que ela vai engrossar Ela vai crescer Ela vai desenvolver É isso aí galera Olha como é que ficou Que lé demais Próxima floração Mais uma parreira de uva dando uva aí Curtiu? Compartilha Se inscreve no canal por favor E daqui a pouco eu vou fazer um outro vídeo Que mostrando como você saber Se seu solo está ácido ou alcalino Para você corrigir o pH dele Para parar de queimar suas plantinhas Tá bom? Fica de olho aí Se inscreve no canal aí Para ver esse vídeo aí Tá bom? Aperta o sininho aí Com Deus galera Tudo de bom aí Até mais